Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo por aqui, tá? Espero muito que vocês estejam gostando dos meus conteúdos. Tô fazendo de tudo para trazer novidades aqui para o canal, trazer vídeo novo toda semana. Queria todos os dias, mas infelizmente eu não consigo, né? Porque minha vida é muito corrida, mas tô tentando me dedicar o máximo que eu posso. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui comigo, me acompanhando, curtindo, comentando, tá? Não esqueça de me seguir lá no Instagram, que por lá eu posto tudo. Eu posto stories, posto vídeos, posto fotos. Então, me acompanhe por lá para ficar mais pertinho de mim, tá? Então, gente, hoje eu vim falar aqui sobre um assunto que eu acho que tem muita gente ansiosa aí. E para muitas pessoas também ainda é novidade, né? Porque muita gente não sabe, mas o Instagram está pagando para alguns digitais influencers, né? E então, gente, nós que estamos no Instagram trabalhando, vendendo nossos produtos, enfim... Trabalhando e vendendo os produtos dá no mesmo, né, gente? Tudo é uma coisa só. Então, o Instagram está pagando. Eu acredito que é só para aquelas pessoas que têm mais de 10 mil seguidores e maiores de 18 anos e tem mais umas outras regrinhas que a gente precisa cumprir. E isso vai ser assunto para um outro vídeo, se vocês querem que eu falo mais para quem pode, quem se enquadra nas diretrizes, né, para ser monetizado. Se vocês querem esse vídeo, eu posso pesquisar mais e trazer o vídeo aqui para vocês, tá? Então, se querem, só deixar nos comentários. Então, o que eu estou mais querendo saber, e aposto que você aí que está me assistindo também está querendo saber, cadê? Cadê o nosso dinheiro do Instagram, né? Cadê o nosso pagamento do Instagram? Estou muito ansiosa esperando esse pagamento, mas até agora, nada. E eu comecei no dia 19 de junho, gente. Eu comecei a... eu fui monetizada no dia 19 de junho e comecei, né, a cumprir as coisas no dia 19 para ganhar o dinheirinho aí. Então, gente, a primeira live... Tem, no caso, os marcos para a gente cumprir que o Instagram paga para a gente, né? Isso daí foi temporário, foi só para começo, né? E, no caso, é mais para incentivar a gente a fazer lives, né? Porque se fosse só os selos, porque, na verdade, é a ativação do selo. As pessoas têm que comprar selos, né? Nossos seguidores têm que comprar os selos para a gente ganhar o nosso dinheiro, para o Instagram pagar para a gente. No caso, as nossas seguidoras pagam para o Instagram e o Instagram paga para a gente, né? Então, eles colocaram esse marco aí para a gente se empolgar a fazer lives. Então, esse daí é só agora no início, não vai ser para sempre, tá? Eu ouvi dizer que é temporário. Então, o primeiro marco a ser cumprido, gente, foi fazer uma live de 15 minutos, né? Ou, no mínimo, 15 minutos para ganhar 100 dólares, né? Então, eu fiz essa live, eu cumpri ela no dia 16 do 6, que foi no dia... Não foi dia 16, gente, foi no dia 19, foi no dia 19 do 6. Então, gente, foi esse dia que eu cumpri e ganhei 100 dólares, né? Acumulou 100 dólares lá na minha conta do Instagram. Não posso mexer com esse dinheiro, fica lá no Instagram, entendeu? E a segunda live, gente, foi de fazer uma live com um convidado, né? Convidar uma pessoa com o selo ativado por, no mínimo, 30 minutos para ganhar mais 150 dólares. Então, gente, essa outra live com o convidado eu cumpri no dia 24 do 6, no caso, no dia 24 de junho, né? E daí, juntando 100 do primeiro mais os 150 do segundo, juntou 250 dólares, que eu consegui arrecadar no Instagram, né? Que eu consegui cumprir no Instagram, se juntou 250 dólares no mês de junho. E o que a gente está mais querendo saber é quando a gente vai receber, né? E será que realmente a gente vai receber o pagamento? Não sei, também estou querendo saber. Eu achei muito interessante trazer esse vídeo para vocês, que eu sei que tem muita gente com dúvida, né? Mas vamos lá continuar. Gente, tem mais outro marco para ser cumprido, que é fazer uma live por semana, durante 4 semanas, com o selo ativado por, no mínimo, 15 minutos. Então, eu já cumpri esse também, que é para ganhar mais 250 dólares, né? Aí, formou 500 dólares. Então, gente, essa daí, eu consegui... Eu consegui concluir ela no dia 20 do 7. Então, eu arrecadei mais 250 dólares, né? Porém, gente, agora eu vou falar para vocês sobre o pagamento, sobre a data do pagamento. Gente, o pagamento, a fatura do Instagram fecha todo dia 8, né? No caso, como eu fiz em junho, eu cumpri em junho. A minha última... No último dia 24 de junho, eu cumpri o segundo marco, que formou os 250 dólares, né? Então, minha fatura fechou no dia 8 de julho e meu dinheiro vai estar para ser recebido agora no dia 1º de agosto. Hoje é domingo, hoje é 1º de agosto. Então, hoje não conta, porque hoje não é um dia útil, né? Então, vai ser no próximo dia 2, que vai ser amanhã, segunda-feira. Porque sábado, domingo e feriado não conta, tá, gente? Então, se o dia 1º cai no dia de sábado, você só vai receber no dia 3, que vai ser na segunda-feira, entendeu? É tipo isso. É só no próximo dia útil. Então, eu estou ansiosa para chegar amanhã, para saber se realmente esse dinheiro vai cair, né? Até agora eu não sei. E se cair, gente, eu vou vir aqui mostrar tudo para vocês. Vou mostrar extrato, vou mostrar tudo. Pode ter certeza que eu vou me contar para vocês. Eu não sei muito sobre o assunto. Então, não me julgue, tá, gente? Eu vim aqui trazer esse vídeo, porque eu achei muito interessante. Sei que tem muita gente querendo saber também se o dinheiro realmente vai cair, se não vai. Tem muita gente ansiosa. Eu ainda não estou botando muita fé, mas eu espero que seja de verdade, realmente. Estou muito ansiosa para chegar amanhã, porque vai me ajudar demais. Então, gente, no caso, esse marco que eu comprei no dia 20 do mês de julho, eu só vou receber em setembro, né? No caso, a fatura do Instagram vai fechar agora no dia 8 de agosto. E a partir do dia 1º de setembro, eu vou receber esses 250 dólares do mês de julho. Entendeu, gente? Gente, vocês estão entendendo aí mais ou menos? Fatura fecha todo dia 8. Aí o Instagram vai conferir lá tudo direitinho o que você recebeu no mês anterior, né? Do dia 7 para trás. Aí o Instagram vai conferir tudo isso no dia 8. E no próximo dia 1º você vai receber o pagamento. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu espero, né, gente? Estou ansiosa, esperando. Então, é isso, gente, o vídeo. Eu só vim aqui conversar um pouco com vocês, porque eu também estou querendo saber se esse dinheiro realmente é de verdade, se não é. E lembrando que teve algumas pessoas que comprou o selo na minha live. Então, o Instagram pagou um pouco para mim. Eu acho que eu arrecadei 2 dólares e alguns centavos. Foi, eu acho que eu arrecadei, que eu consegui 2 dólares e alguns centavos de selos. Então, foi bem pouco, mas eu sou muito grata às pessoas que compraram o selo na minha live, gente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês querem que eu traga outro tipo de vídeo aqui sobre isso, eu posso pesquisar mais, eu posso ver vídeos e trazer aqui para vocês, tá, gente? Então, um beijo, fique com Deus. Obrigado por me assistir, tá? E não esqueça, tá? De deixar seu comentário aí e falar o que você achou do vídeo. Beijo, beijo, até mais, tchau!